Nas terras serenas eu encontro paz O sol brilha forte, as flores me trazem alegria Na vida simples eu descubro amor No campo verdejante, sigo sonhando em harmonia Vida no campo, na prática eu encontro a felicidade Onde a natureza é minha verdade Vida no campo eu sigo meu coração Em cada momento sinto gratidão Nas terras de encanto, onde o sol declina Sinto águas calientes, onde a pureza se ensina Rio de carinho, em correntezas de brilho Águas cristalinas, segredos da natureza Vida no campo, na prática eu encontro a felicidade Onde a natureza é minha verdade Vida no campo eu sigo meu coração Em cada momento sinto gratidão Vida no campo, na prática eu encontro a felicidade Onde a natureza é minha verdade Onde a natureza é minha verdade Minha verdade Vida no campo eu sigo meu coração Em cada momento sinto gratidão Bem-vindo a mais um capítulo da novela da vida real Vamos que vamos, que está começando mais um vídeo Comenzando mais um vídeo, mais uma novela da vida real A gente está, mais uma aventura, né? A aventura continua e ainda garoando O passeio está divertido demais com a família completa Fazia já mais de dois anos que a gente não saía de carro com todas as crianças juntas Não sei, isso é o melhor que tem E ver as felicidades deles E isso não tem, não tem nada melhor, né? As crianças são o maior tesouro que a gente tem E que devemos cuidar e dar atenção sempre Pessoal não esqueçam de dar like, compartilhar os vídeos Asistir a publicidade, deixar o lugar, o playlist É muito importante para a família Vida de campo na prática Para o canal Vida de campo na prática A gente sempre lembra para vocês Para assistir a publicidade Porque vocês assistindo a publicidade A gente recebe Que recebe o chin-chin Quando vocês assistem a publicidade Aí vai entrando A comissão para a gente O chin-chin, né? O dinheiro para a gente Então assistam a publicidade Estão sempre com a família Vida de campo na prática Que amamos compartilhar com vocês Todo o nosso dia a dia Tudo o que a gente faz E vamos que vamos Estamos quase chegando na cidade Depois temos muita coisa por aí Boa para vocês Paisagem muito bom Então vamos que vamos Salude a Luís Diga, Luís E aí é o chumbo, sim E aí, como está? Como é? Josua, Josua Josua, aí está Diga-lhe que solicitações Ah, dame um passeio Ah, que bom Está bem E aí, para o chumbo Eu me lembro que os filhos de Sebastião e Geo foram para o seu aniversário de Joshua e Jorge e eu estávamos em Piñanco, eu quase com as pontadas Quando? Ah, ele é o primeiro aniversário Sebastião e Geo foram para o primeiro aniversário E quantos anos tem os filhos dele? Comprou três Agora tem quatro Vamos Vem lá, como está, homem? Vimos Por todo o caminho, os carros que passam, as pessoas que passam Todas são conhecidas Todas são amigos meus de muito tempo já Mais de doze anos que a gente está nessa região E todo mundo nos conhece, isso é muito bacana Porque ninguém fica na mão na estrada Todo mundo dá carona para todo mundo Ou todo mundo ajuda todo mundo Então por mais ermo que seja o lugar Por mais distante de tudo Todos se ajudam Agora a gente está descendo aí uma serrinha Que chama Elauto Vai de Elauto, chega a Timótes Agora é puro estrada de cimento, né? Feita com cimento Então já não tem mais estrada de terra Até chegar em Timótes E a gente vai baixando devagarinho Com a nota dez para o lado ali A gente só tem dúvida ainda No nome que vai colocar nele Então duas dúvidas Primeiro nome, que nome que a gente coloca nele E se é em cima do vídeo aí Que você vê esse colorido, esse azul Esse é um degradê do vidro Atrapalha na filmagem Atrapalha nas imagens para vocês A gente quer saber isso também E a gente quer saber também Se você já entrou no link abaixo No descritivo Na nossa loja do Amazon Porque tudo que você comprar no Amazon A gente é comissionado A gente é um influencer da Amazon Então a gente conta com vocês Para que possam comprar os produtos do Amazon É claro Pelo nosso link abaixo No comentário principal Ou também no descritivo Do vídeo Isso é muito importante para a gente De verdade Então agora a gente está com o lado Aniva Vai no mês que vem Vai comprar uma Um bagageiro Para colocar em cima dele Que vai ficar bem legal A gente já viu um usado De outra pessoa que tem Um lado Aniva Então a gente vai Pouco a pouco agora Investindo nele Mas mais na estética E na utilidade Porque de motor E de suspensão Tudo ele está perfeito O carro está muito bom mesmo E a gente está extremamente feliz Obrigado Obrigado Talvez Dar like Compartilhar os vídeos Isso é muito importante Para o canal Vida de Campo É uma prática A aventura de carro Continua de Jeep A gente está feliz demais Com o carrinho novo Com o lado Aniva A gente dá nota 10 Porque na verdade Porque na verdade está indo super bem A estrada está com muitos buracos E o carro está andando de maravilha Gente feliz demais A criançada feliz Se divirtendo E já estamos perto da cidade de Timotes Na verdade já estamos na parte mais urbana de Timotes A gente está a 5 minutos já da cidade Está uma maravilha Já vamos hoje na estrada de... 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 Cimento Ou pavimento, Alex? Na estrada de cimento E... Vamos já perto da cidade Continua garoando Quase toda a estrada Desde o povoado de Piñango Bom... Depois do povoado de Piñango Até aqui a cidade Está... Todo o caminho foi garoando Garoando todo o caminho E agora já estamos na cidade Graças a Deus Parou de... A chuva Parou de Garoar E já estamos na cidade Fomos lá no... No taller do compadre Arnold Bem rapidinho Só para... Cumprimentar ele Que fica a 5 minutos da cidade O taller dele E agora já estamos indo novamente para a cidade de Timotes Bom... Vamos agora para a cidade de Timotes Porque na verdade a gente ainda no foi Chegamos até a entrada Da cidade E fomos para o taller do compadre Arnold Agora estamos subindo para a cidade Vamos ver lá o lugar onde a gente vai dormir Vamos a llantar também E amanhã vamos fazer as coisas, né? Porque agora já son 6 da tarde E a gente recién vai chegando na cidade de Timotes Deixa eu ver... Vindo... Amor para calhar É bom que eu tirei o vidro negro desse... Claro... E agora... E agora eu tirei... E agora eu tirei... Eu tirei... E agora eu tirei... E agora eu tirei... E agora eu tirei... Olha que amor... Todas as luzes aqui funcionam Que maravilha E agora eu tirei... O carro é de 1992... Quantos anos tem? 92... 2002... 2012... 22... 22... 22... 32... 32... 32... 32... 32... 33... 63... 33... 45... Ontem... Chegnei... 53... 43... 44... 55... 74 euh... 50... 74... 60... 15... Senão... isti que estou... Acontece vocês. O que é que não há luz? Colpimos a timonha, estamos em timonha, o que acontece é que não estamos em timonha. Allá chegou a luz, essa é a planta. Allá há luz. Vamos lá na farmácia, nos amigos da farmácia, cumprimentamos eles e já estamos subindo. Vamos na plaza Bolívar, daqui das cidades, onde tem a igreja, a plaza principal, a igreja. Agora vamos buscar a posada. Não tem energia elétrica ainda, em alguns lugares é porque tem planta e quando não tem luz nos negócios colocam para atender as pessoas. Mas ainda não tem energia elétrica, está faltando 8 horas seguidas de energia elétrica. O outro dia está sentado para o cajito agora? Sim. Bom, é só cuidar agora. Muitas comemos óleo, velho. E a gente já chegou na cidade de Timóteo, graças a Deus. O carrinho super bem, super bem. Nossa, a gente está feliz demais. Ela quer que lhe pida um beso. Vem, papai. Vem. Olha que delícia de janta, pessoal. Eu nunca tinha comido isso aí, hamburguesa com carne. Nossa, muito gostosa. A gente amou. Está uma delícia. E a todos gostando muito. Chegamos na posada. E a criança vai se divertindo como papai, brincando. Ai, abraça a seu papai, Alexia. Não, ajuda a... Ai, ajuda a Georgia. Não, ela pode, já pode. Sim, ela pode, já pode. Sim, ela pode. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Uy, essa camisa de Jordani como alumbra. Olá, amigos do canal. Como estáis? Vamos a ir para o parque. Minha papai está na casa com o nosso tio Arno. E vamos comprar uns sorbetes. Vamos, vamos. Vamos de casa porque estamos em Timote. Está pesada aqui no quarto onde a gente está ficando. Posiblemente ficamos também a noite aqui. E coloquem-se no bolso, dentro do bolso, Georgia. Está criançada, já. Agora vamos indo, com calma, por favor. E se levaram mis sorbetes. Ah, pois aqui não vai ser frio, Georgia. Espera. Vamos primeiro. Pero esperense aí, Georgia, Alexia e Sebastião. Ai, esperense aí, mas quero mais. Esta camisa de Jordani. Levantamos e arrumea as crianças. Agora estamos saindo. Vamos para eles se divertirem no parque. Eles estão ansiosos por brincar no parque. Aqui, do lado, na prasinha que temos. Protégenos neste dia, amiga. Agora temos o dia de dia. Que seja um dia lindo e maravilhoso. Este é o que? Siga, um filtro. Filtro de água. Por aqui sai e por aqui calienta. Por aqui? No, por aí não, Alexia. Vamos, pois. Veja a mamãe. E aqui sempre. De la mano, Georgia, de la niña. Venga, Alexia, para aúdala a bajar. Cuidado que se está flojo. Pisen en el otro, en el otro. Sí, aí, é isso. No, dale, 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 dale. Pasa. Agárrese de las cabullas, Georgia. De las cabullas, mami, agárrese. Sebastián, ayude a pasar a la niña. Pasa agachada. Medio muro. E aqui, en este tobogán. Ayude a que se tire yo la altajo aqui. Primero ella, Sebastián. Alexia, baja. No, tiene que bajar sentada. Delizante. Venga, Alexia, que Georgia va a caer ahí. Mire, mami, un subibaja. Sebastián. Ala, yo quiero ir. Vamos, Alexia, ya. Georgia, cuidado. Espera, Alexia, ya va, mami, aquí no corra. Venga, deme la mano. Aquí, ya va, aquí la suelta. Aquí. Aquí. Hasta ahí, Alexia. ¿Dónde están los niños? Alexia, cuidado. Pero, niños, venga, Georgia, que ahí están barriendo. Venga pa' acá. Jordani, venga. En este de acá. Ahí, Sebastián, cuidado. Está sucio, mami, venga. No. Y, Sebastián, cuida su safari ahí, chama. No, Georgia, a usted no. Usted se cae. Uy, cuidado, Georgia. Usted se cae. Georgia. Venga, Alexia. Georgia. Déjela, a ver si puede pasar ahí, Georgia. Cuidado, se cae, Georgia. Alexia, no, Sebastián, espérenme ahí. Pase la mano pa' allá, Georgia. Una. No, venga, si usted no va a poder. Venga. Cuidado, Sebastián. Cuidado, Sebastián. Cuidado, Georgia, con Alexia. No saber la felicidad de las crianças se divirtiendo aquí es una maravilla. Él está en patineta y no crucero, mas igual están se divirtiendo mucho. Todos siempre ficamos juntos, donde va uno, vamos todos para ficar todos bien juntinos. Estamos muy lindos. Acá. Acá, papá. Sí. Ven, que me voy a lanzar. ¡Cuchicaba! ¡Cuchicaba! ¡Ay, Sebastián! ¡Y no, Sebastián! E aí, Alexia. E aí, papi, amiga. As crianças se divertindo a todo momento. E o Ale agora está lá no taller, trocando óleo, do la daniva, e colocando algumas peças que já estavam desgastadas. Ainda daban para usar, mas a gente quer cuidar super bien, do la daniva. Então, por isso, Ale está lá fazendo isso. As crianças se divertindo, Alexia é corajosa. Alexia, para lá não, mami, venga. Só aqui. E aí, Alexia. Estamos na praça, aí do lado, onde a gente ficou anoche, do lado da posada, e as outras flores lindas que tem aqui, do lado, aqui na praça. Aí, nessa parte azul, nessa casa azul, é a posada, onde a gente ficou anoche. Cuidado, Georgi. Por aqui, Alexia. Ei. Alexia, 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 não se abrille. Venga. Alexia, não se abrille aí, não. Alexia, está aí. Até aí. Agora, pessoal, vamos descer um pouquinho. Aqui, dois quadras, três quadras. Já tem o lugar onde a gente vai comer o sorvete, na criançada. E pode ser com os quatro, devagar, com muito cuidado. E vamos tomar, comer o sorvete. E depois voltamos aqui ao parque, porque como Alex está lá no taller, vamos ficar aqui no parque até ele subir. E depois a gente começa a comprar as coisas. Já estamos descer, com a criançada, vem devagar, todos juntos. E vamos comer um sorvete, que ele já vai comer. Chegamos no lugar da sorveteria. Agora já pedimos um sorvete que a gente vai pegar. E que cada um vai comer, vamos comer um cada um. Somos cinco, né, porque o Ale, ele não está aqui agora. E agora as meninas já pegaram o sorvete delas. E estão gostando muito, Alexia, amor. E aí vai o Sebastião e o Geo pegaram o delas também. Agora eu vou pegar o meu. Já todos comendo esse sorvete. Cada um de um sabor diferente. E agora todos comparten para saber o gosto de todos. E o Jordânia está falando que está uma delícia. Só que eu tenho que tirar o som pessoal. Porque tem, 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 são aqui, né. E pelos direitos autorais a gente não pode deixar. Na criança dá um sorvete. E agora já subimos a outra praça, que é a praça principal. E tem outro parque. Esta criança vai se divertir um pouquinho aqui. E depois já vamos ficar no outro parque, que fica ao frente da posada. A gente fica mais por aí, para não caminhar muito com as crianças. Enquanto o Ale chega. E a Alexa, Sebastião, Jordânia e Georgia se divirtendo muito. Ele experimenta todos os brinquedos do parque que tem. Algunos, a Alexa não pode subir, mas ela fica feliz brincando que ela pode brincar. Olha a Alexia, a Georgia e o Sebastião se divirtendo aí. Ele fica se divirtendo, um pouquinho, um em cada um. E assim ele se divierte muito. E a gente ama ver essa felicidade dele. E aí, olha a gente. E agora vamos subir para outro parque E aqui finalizamos mais um capítulo da novela da vida real Não esqueçam de entrar na loja virtual do Amazon A gente sempre deixa o link no primeiro comentário fixado E na descrição Beijo no coração de vocês e não percam Que no próximo vídeo tem mais Mais sorpresas por aí Tchau, tchau